Salve, salve galera de Joaçaba e região, aqui quem tá falando é oito meia, queria avisar pra vocês aí que oito meia farei parte da equipe do CH Sistemas Dom Fiorello Noesc Joaçaba Futsal para a disputa dos Jogos Abertos Santa Catarina 2015 o famoso JASC, será uma satisfação imensa poder participar desse campeonato, desse torneio pela equipe da casa já é? Vamos tumultuar, essa semana eu tô encostando em Joaçaba e vamos ó, tumultuar, vamos buscar o caneco, valeu? Dentro de casa, vambora